Vou botar no paciente, tá? Esfrega no chão. Não, super tranquilo. Aquilo que os senhores já estão acostumados a fazer. É só fazer lá tranquilo. O pessoal da bancada da prova prática é super tranquilo, super de boa. A gente nunca reprovou ninguém. Sempre tem a primeira vez. Não, brincadeira. A intenção é... É deixar você...